A graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Quando estão abençoados hoje, sabe que o favor de Deus já se renovou a seu favor hoje? A bondade, a misericórdia, no Velho Testamento, às vezes a palavra graça, alguém fala, pastor, tem a palavra graça no Velho Testamento? Tem, tem a palavra graça no Velho Testamento, no Hebraico também tem, se você pegar o Novo Testamento em Hebraico, o Novo Testamento foi escrito em Grego, ok? Mas, obviamente, para um judeu ler, ele precisa hoje ter traduzido para o Hebraico. E no Novo Testamento em Hebraico, todas as vezes que aparece a palavra graça no Hebraico é recede, recede. E no Velho Testamento, essa palavra aparece muitíssimas vezes, e nem sempre é traduzida como graça. As vezes traduzida como bondade, as vezes como misericórdia, outras vezes como graça e favor mesmo. E muitas vezes, quando você lê no Velho Testamento a respeito da misericórdia do Senhor que dura para sempre, dos ternos afetos de misericórdia, está falando da graça e do favor de Deus. O favor é a coisa mais importante na nossa vida. E a promessa de Deus é que todos os dias, as misericórdias, a bondade de Deus e o Seu favor se renovam sobre nós. Quantos dizem amém? Então, já se renovou em Seu favor. Amém? Cumprimento o irmão que está do seu lado e fala, tem muito favor disponível para você, querido irmão. Amém? Bom, você não precisa pegar na mão deles se você não quiser, obviamente, mantendo aí o distanciamento. Louvamos a Deus por aqueles que estão conectados conosco também agora pela internet. A palavra do Senhor será liberada agora e eu tenho certeza que você não vai sair dessa reunião do jeito que você chegou. A fé vai ser aquecida no seu espírito. Seu coração, na verdade, vai ser aquecido com o fogo da presença de Deus. Mas para isso, é importante que haja uma certa expectativa. Não é? Ambiente é tudo. Sabia disso? Ambiente é algo extremamente importante. Deus valoriza ambiente. Por isso, com todo o amor e carinho aos irmãos que estão em casa, eles não podem dizer que realmente estão participando do culto. Não estão. Eles estão assistindo você participar do culto. Por quê? Porque em casa não existe, na maior parte das vezes, um ambiente apropriado. Então, você não pode simplesmente participar do culto e você, no meio do culto, você levanta, vai no banheiro, conversa com o menino, brinca com o outro de cá. Depois você pega e estica, toma um guaraná. Não, você não está participando do culto. Para participar do culto, você tem que apresentar o seu corpo na presença de Deus. Romanos capítulo 12 diz, não é? O que que ele diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Então, não tem esse negócio de culto a Deus sem corpo. Não é? Não, eu estou presente virtualmente. Não, 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 não. Não tem esse negócio, não. Ah, tem sim. Eu não posso estar presente espiritualmente. Para cultuar, não. Para cultuar, você tem que apresentar o seu corpo na presença de Deus. Então, exige toda uma postura, uma atitude na presença dele. Quem tem a atitude apropriada, esse recebe. Quanto estão compreendendo o que eu estou dizendo? Estou falando tudo isso para você a propósito de que muitas pessoas perderam o hábito de participar do culto. Perderam. E eles ficam em casa agora, acreditando que estão recebendo do mesmo jeito. Não estão. Não estão. Infelizmente, não é? Eu sei que para alguns ainda é a única alternativa que ele acha que tem, mas não estão. Você precisa entender que é importante sim estar presente. Mas sempre tem aquela mente maldosa, né? Que acredita que, não, o pastor está falando isso porque ele quer que a gente vai para o culto. Ele está interessado em alguma outra coisa. Normalmente, pensa que eu estou interessado no dinheiro. Mas olha, hoje em dia as pessoas podem ofertar em casa do mesmo jeito. Entendeu? Então, não estou atrás do seu dinheiro. Estou atrás de você. O bom pastor está atrás da ovelha. Eu posso não ser muito bom, mas estou me esforçando. Então, o pastor vai atrás da ovelha. Ovelhas devem vir para ter uma atitude. Você vai ver essa atitude sempre nos evangelhos. É verdade ou não é? Como é que foi o cego Bartimeu? Como é que ele recebeu o milagre dele? Ele ficou em casa sentado assistindo o culto? Ó, ouvi dizer que o senhor está passando em Jericó, a multidão muito grande. Estou precisando de distanciamento. Vamos ver Jesus passando por aqui, pela internet. Não. A Bíblia fala que ele estava e ele começou a fazer o quê? Quem se lembra? Gritar. Será que tem alguém gritando em casa? Às vezes nem a mãe fala. Bom, aqui também às vezes não fala, mas normalmente fala. Olha para cá. Ele gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele ficou gritando tanto que o pessoal falou, para rapaz, está atrapalhando o culto. Você quer aparecer no culto agora? Não é? Fica falando aí. Já viu que tem irmãos também que são assim às vezes. Mas ele não se deixou intimidar, continuou. Aí quando Jesus parou, Jesus estava indo para um certo lugar, mandou buscar ele. Busca lá o cego. E o que o senhor pergunta para ele? O que você quer que eu te faça? Eu louvo a Deus. Essa pergunta é maravilhosa. O cara era cego. Mas ele era também mendigo. Então a pergunta faz todo sentido. Porque poderia que ele dissesse, poderia dizer o quê? Senhor, eu quero ficar rico, para ele não ter que pedir esmola mais. Podia ou não podia? Ou ele podia pedir para curar um parente dele. Senhor, estou com o meu filho doente, cura ele. Não, mas o senhor queria que ele dissesse. O senhor também quer que você diga. Por isso o senhor manda te chamar. Ok? Chama quem está em casa e fala para ele vir aqui na reunião e dizer o quê que ele quer que o senhor vai dar para ele. Não, não preciso, posso fazer isso aqui em casa. Não pode. Se você acha que pode, continue. Mas não pode. Tem que apresentar o seu corpo, o sacrifício vivo. Imagina se Jesus mandasse chamar Bartimeu e ele dissesse. Vou não, vou não. Se ele quiser, ele vem aqui. Ele não é pastor? Que pastor que é esse? Não é? Poderia resistir. Teria recebido um milagre? Não, mas ele foi. Falou que iria receber a cura e o senhor deu para ele a cura que ele pediu. O que você tem buscado do senhor nesses dias? Como é que foi Zaqueu? O que que Zaqueu fez? Subiu aonde? Subiu numa figueira, que a Bíblia chama de sicômoro. Sicômoro é um tipo de figueira brava. Ele subiu numa figueira para ver o senhor. Isso fala de uma atitude, interesse. Não é um curioso. Ele quer realmente ver o senhor. Mas ele tinha um impedimento. Qual que era o impedimento dele? Ele era pequenininho. Todos nós temos algum ou outro impedimento. Por isso que agora você está aí em casa me ouvindo. Entendeu? Mas é preciso ter uma atitude. O que que a mulher hemorrágica fez? Ela era hemorrágica. Não podia estar no meio do povo. Ela se embrenhou no meio do povo e ela tocou nas vestes. Se alguém quiser tocar na barra da minha calça, o que que ele tem que fazer? Ele tem que chegar engatinhando aqui, se arrastando. Porque se ele for só abaixar assim, eu vou andando, não dá tempo. Então ele tocou, essa mulher tocou na barra da roupa do senhor. E significa que ela foi ali se arrastando, tropeçando no meio do povo até que ela tocou. E foi um toque tão sutil, tinha tanta gente, que o senhor teve que parar e perguntar, quem foi que me tocou? Veja, há necessidade de uma expressão. Não pense que você pode, porque o que que está acontecendo ultimamente? Os irmãos, eles transformaram a vida cristã no menu, no menu degustação domingo de manhã. Hoje vou ouvir a pregação do pregador fulano. Semana que vem eu vou ouvir o do Beltrano. Hoje, hoje eu acho que eu estou precisando de ouvir uma pregação mais no estilo do fulano de tal. E ele acha que com isso, está sendo edificado. Não está. Não está. Ele está apenas comendo comida, que não é a comida que ele precisa receber. Você precisa de estar no relacionamento. Estão criando por aí a ideia de que Jesus sim, igreja não. Jesus tudo, igreja não precisa. Você não pode ser abençoado pelo noivo falando mal da noiva. Pode? Os homens aqui, só os homens, me responda. Se o seu amigo fala mal da sua esposa, você continua sendo amigo dele? Fala a verdade, rapaz. Porque tem homem que é tão bonzinho que ele fala, ô fulano, não fala da minha mulher não. Não vamos misturar a nossa amizade. Esse é um safado. Se você aceita alguém falar mal da sua mulher, você não é homem. Isso é outra coisa. Eita, agora eu toquei noção. O espírito do Goiânia florou aqui agora. Entende? Agora, o Senhor Jesus, a pessoa fala mal da igreja, e ele fala, tudo bem filhinho. Pode falar mal da minha noiva? Não pode não, amigo. Não tem esse negócio de falar mal da igreja, não. Mas quando um pastor quer parecer sabido e zeloso, o que ele faz na internet? Conta todos os defeitos da igreja. Que a igreja está em falta, que a igreja falta isso e falta aquilo. Todo mundo fala, isso é que a igreja está precisando. É isso que nós estamos precisando? Ou será que estão precisando de gente que nos ame com os nossos defeitos? Porque a sua mulher precisa que você goste dela com defeito e tudo. O pacote completo. Eu não falo mal da minha mulher? Porque eu não tenho coragem? Por que você vai falar da minha mulher? Não, ninguém faz. Não, não, não. Da minha mulher, ninguém fala. Entende? Então é preciso ter amor pela igreja. Você tem amor pela igreja? Você ama a obra de Deus? E essa ideia de que eu posso crescer trancado no quarto? Eu não preciso me relacionar. Em vez de vir para o culto, eu vou para o shopping. Vou jogar peteca no country. Isso aqui porque peteca não transmite covid. Então, ele, a conclusão dele é a seguinte. Ah, tem um ano que eu não vou no culto. Porque tem irmão que não aparece aqui, tem um ano e meio. Entendeu? E não vai aparecer enquanto o governo não autorizar ele a vir. Tudo bem. Quem sou eu para discutir com o governo? Mas olha para cá. Essa ideia de que você pode ser cristão sozinho, trancado no seu quarto, é um equívoco. Nós precisamos uns dos outros. Você cresce no relacionamento. Entendeu? É preciso de alguém te advertir, te exortar, te motivar, te encorajar. Nós precisamos disso tudo. Porque às vezes você pensa de ser além do que convém. Tem uma pessoa que te mostra o tanto que você está fora da realidade. Eu me lembro uma vez. Não sei porquê, essa semana eu lembrei disso. Eu estava em Nova York. Chique, né? Já fui lá. Aí eu peguei um táxi para a minha esposa. Eu estou conversando com um taxista. E aí, não sei porquê, resolvi dizer para ele. Sim, porque você sabe que eu sou turista, né? E ele falou, não brinca. Uau! Você é turista? Eu gosto de gente bem-humorada. Porque eu achei que precisava de contar para ele. Agora, imagina um americano chega para você e fala, eu não sei se você saber, mas eu ser turista. Aí você fala, hum, hum. Muito bom você me avisar. Presta atenção. Às vezes você tem uma ideia a respeito do seu inglês, que não é real. Às vezes você pensa que fala no nível que não é a realidade. Aí você precisa de um taxista bem-humorado para te contar em que estágio você está. Então, você precisa de irmãos para te contar muita coisa. Que você não vai descobrir sozinho, trancado no seu quarto. Ah, mas na igreja tem muito defeito. Sim, lindão. Você é perfeitão. Então, vem para cá ensinar para a gente. Entende? Não tem esse negócio de, ah, tem muito defeito. Não tem, não. Nós somos todos assim. Todos, sem exceção. Se achar melhor do que os demais, ofende o seu pai. Entendeu? Ficar falando mal dos... Eu vou até pregar sobre isso hoje. Não estou pregando ainda não. Aí você fala, não me diga. É, você perdeu a chance da piada. Aleluia. Duas coisas. Mais de duas mil pessoas estão assistindo e metade não está inscrita, mas muita gente... Inscrita? Como assim inscrita? Não tem que ver no canal. Tem muita gente que está no comunidade, mas não tem uma primeira comunidade, mas tem um colocado. Vem cá, fala aqui para o povo aqui. Filma ele. Mude recado, não vou lembrar. É porque nós temos mais de duas mil pessoas assistindo agora, mas quase metade não está inscrita no canal. Mas tem muitos irmãos que estão comentando também, que querem ir na igreja, mas não tem uma videira lá na cidade deles. Então agora, nos comentários aí, você que quer participar de uma igreja videira e não tem na sua cidade, escreve nos comentários aí qual é o nome da sua cidade e o seu estado, para a gente te conectar com o supervisor mais perto e a gente vai abrir uma igreja aí na sua cidade em nome de Jesus. Aleluia. Promessa é dívida. Eu acho que quem promete abrir igreja, tem que abrir. Não pode ser assim, não. Aleluia. Um irmão veio correndo aqui e pediu uma oferta de um violão. Você pensou em aprender música e descobriu que não era a sua praia? Alguém disse para você, é mesmo? E você está com esse violão lá empoeirado, dá para o irmão. Pode ser quebrado, eu tenho um violão quebrado. Doar um violão quebrado é pecado? Eu posso doar um quebrado. Porque eu toco violão, não sei se você sabe. Não diga, é mesmo. Não me diga. Jesus da glória. Bem, eu tenho um quebrado, se você quiser me procure. Aleluia. 1ª Reis capítulo 17. Hoje, quero compartilhar com você algo que eu já preguei, não preguei aqui, mas eu penso que você também deve receber essa palavra. Eu gostaria de compartilhar o processo de Deus. Para nos levar a compreender a sua graça. Entender a graça, não é, ao contrário do que muitos imaginam, algo simples. Você precisa de revelação do Senhor. Por mais que você leia e o pastor explique, não é algo que pode ser compreendido unicamente com a sua mente. Você precisa de luz do Espírito Santo para explodir no seu coração. E acredite em mim, quando explode, sua vida é transformada. Nós sempre estamos falando aqui a respeito da graça, em oposição à lei. Lei é a maneira como toda religião funciona. Está me ouvindo? Toda religião funciona pela lei. Mas o cristianismo, ele só existe por causa da graça de Deus. Pastor, qual é essa diferença? Toda religião é uma barganha com Deus. Toda religião é uma tentativa de fazer troca com Deus. Era assim no Velho Testamento. A bênção tinha um preço. Eu sei que tem muitas igrejas evangélicas que ensinam que a bênção tem um preço. Mas acredite em mim, o que eles estão ensinando não é o Evangelho. Estão ensinando outra coisa. Religião. Então, o preço do Evangelho, se é que eu poderia chamar de preço, é o quê? Efésios 2, 8 e 9 diz o quê? Pela graça sois mediante a? Isso não vem de vós, é um? Dom. Presente. Dá de vá. Então, qual que é a condição para ser salvo? Única condição. Qual é? Qual é? Não, fala com convicção. Qual é? Crer. É isso. Isso é o Evangelho. Crer. Crer. Você precisa crer. Se você crer, você é salvo. Para ser uma igreja evangélica, tem que pregar isso. Então, eu acho que todas pregam. O problema é que depois que a pessoa é salva, eles abandonam, esquecem, e começam a ensinar que as outras bênçãos têm outro preço. Ó, a maior de todas as bênçãos, a salvação, você nunca poderia pagar por ela, Deus te deu. É assim que eles ensinam em outras palavras. Mas agora, se você quiser uma geladeira, vai ter que pagar o preço. Você quer um carro, vai ter que pagar o preço. Você quer cura, vai ter que pagar o preço. E normalmente, qual é o preço? Isaac. Normalmente. Mas olha para cá. Colossenses 2,6. Projeta, por favor. O que a Palavra de Deus diz? É um versículo muito simples. Diz o quê? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim, andai? Como é que você recebeu a Cristo? Foi como? Pela fé. Graça mediante fé. Foi assim que você recebeu. Qual que é a ordem agora do apóstolo? Assim, agora, andai? Então, qual que é o preço de todas as outras bênçãos? Qual é? Crer. É tudo por fé. Mas sempre estão colocando que não é não. Não é só crer não. Porque a fé sem obras é morta. Você precisa mostrar sua fé com alguma obra. Isso não tem esse ensino realmente na Palavra de Deus, ainda que pareça ter. Ok? Então, preste atenção. As religiões cobram. Cada uma cobra uma moeda diferente. Mas é tudo pagamento. Então, tem religião que cobra pela salvação, pela bênção. Qual que é a cobrança que eles fazem? Caridade. Não tem essa religião? Tem ou não tem? Se você quer receber de Deus, você tem que ser caridoso. Dar esmola para os pobres. Você tem que cuidar do aflito, do doente. Tem que fazer tudo isso. Essa é a moeda que eles cobram. Pastor, você está dizendo que nós, crentes, não precisamos fazer isso? Eu estou dizendo isso, irmãos? O que eu estou dizendo? Que você não paga a bênção. A bênção, teiedade, é de graça. Você tem apenas de? Agora, se depois que você crer, você quer ajudar o pobre, você não vai fazer como pagamento. Você pode fazer por outras razões. Gratidão, alegria, você quer se parecer com Deus, mas não para pagar. Então, tem igreja, religião, perdão, que fala que tem que ter caridade. Outras igrejas, religiões, elas ensinam que o pagamento é o quê? Penitência. Você vai a trindade, não a trindade, qualquer outro lugar, de joelho. A pessoa chega lá com o joelho dilacerado. Dilacerado. Alguém me mandou um tempo atrás um vídeo, né? De uma pessoa que tinha feito a promessa, que se recebesse a bênção, ela ia dar. Porque, na verdade, é isso que significa, né? Senhor, o Senhor me dá o que eu quero, que eu te dou o que o Senhor gosta. O que é que o Senhor gosta? Joelhos dilacerados. Sangrando bicas. E você se contorcendo de dor. Mas você vai, porque você quer pagar. É de graça, mas Ele quer pagar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você acha que isso honra a Deus? Você acha que Deus está atrás da sua ferida? Da sua cara contorcida? Na hora que você contorce a cara de dor, Deus fala, faz de novo. Que delícia! Isso é coisa de doente, de gente pervertida. Gente normal tem prazer quando você dá um sorriso para Ele. Sim, porque esse pessoal que crê em penitência, eles nunca fazem penitência assim. Eles nunca prometem, por exemplo, ser fiel à esposa o resto da vida. Dá um beijo na mulher todo dia, durante três anos. Já viu essa promessa em algum lugar? Essa promessa, Deus não gosta. Deus não gosta. Deus gosta de joelho dilacerado. Porque eu carrego uma cruz dezoito quilômetros. Experimenta prometer outras coisas. Promete vindo um culto todo domingo, o resto da vida. Não, aí é caro demais. Que benção que eu vou pagar com esse negócio. Muito caro. Estou brincando com você. Por quê? Porque passa a imagem de que Deus gosta de ver sofrimento. É isso que Ele gosta. Então essa é outra religião. Tem outras religiões que você conhece, está mais perto de você, que o pagamento é outro. Você tem que ser o quê? Santo. Santidade ao Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Qual que é o preço nessas igrejas? Obediência. Se você for desobediente, esquece. Vai morrer doente. Deus está vendo sua doença, mas Ele fala, não curo, não curo, não curo. Porque você é desobediente. Pecador. É isso que Deus fala para o cidadão nessas igrejas. Aí a pessoa tem que pagar. Qual que é o pagamento dela? Santidade. E aí ela nem sabe se ela está sendo santa ou não. Porque esses pastores estão assim. No dia que a pessoa está totalmente santa, ele fala, o problema não é você mais não. Agora é os seus antepassados que pecaram. Aí você fala, miserável, aquele meu bisavô safado. Quer dizer, o cara não escapa. Ele não vai escapar. Agora, o bisavô já até morreu. Ele não vai receber mais não. Não, você tem que agora quebrar a maldição. Porque Deus está com raiva dele. O que foi que ele fez? Ele era matador. Ah, estou perdido. Quer dizer, o cara não escapa. É muito caro. Pastor, você é contra a obediência? Irmão, eu sou contra a obediência? Eu sou contra a santidade? Alguém aqui é contra a santidade? Não. Qual que é o problema? É quando você tenta pagar alguma coisa com santidade. Aí é um problema. Aí é um problema. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E tem igreja que cobra em cash. Você quer a bênção? Eu te falo o valor. Eu prefiro essa. Vamos ser branco. A pessoa fala, 18 quilômetros de joelho. Eu falo, quanto que é? Vou pagar em cash, mais barato. Não, você vai ter que ajudar os pobres tantos anos. Eu falo, quanto que dá? Faz a conta. Vou pagar isso tudo à vista. Então, esse que paga em cash é mais realista. Entende? Porque quem tem dinheiro se livra logo. Eu sou contra dar oferta, irmãos? Eu sou contra dinheiro? Alguém aqui é? Mas se você pega o seu dinheiro e vem comprar a bênção, você vai ter um problema sério, meu amigo. Seu dinheiro não paga. Não paga. Se pagasse, você não tinha multimilionários morrendo de câncer. Eles comprariam qualquer dinheiro, o órgão que está infectado ali pelo tumor. Mas não tem dinheiro que pagar. Entendeu? E por que? Que Deus não quer te vender. Porque Ele é muito rico para vender e você é muito pobre para conseguir comprar. Então, Ele te dá de que maneira? De graça. Quantos creem na graça? Você está comigo nisso? Ou eu estou sozinho nesse negócio? Você crê nessa mensagem? Ou você está achando que eu estou aqui só para falar uma coisinha interessante? Não é. Isso tem poder. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus. O problema é que não é rápido para entender isso. Eu sei que eu explicando aqui, você fala, não, mas parece tão fácil. Mas no dia a dia não é. No dia a dia não conseguimos aplicar graça no casamento. Não conseguimos aplicar graça nas finanças. Não conseguimos aplicar graça no trabalho. Nós não conseguimos simplesmente. Mas não é culpa sua. Eu não vim aqui para te condenar. Eu vim aqui dizer para você que você precisa de buscar mais luz. Revelação de Deus. Entende? Para conseguir aplicar. Aplicar. O casamento é um lugar de aplicar graça. Aplicar graça. Se você aplica graça no seu casamento, ele torna-se poderoso. Você ministra graça e recebe graça. Recebe graça. Quando a minha mulher resolve ser graciosa comigo, o céu se abre. Ela fala, o que você quer comer? Fala, posso escolher? Ela, qualquer coisa. Ela fala, aleluia. Vê se não é o céu na terra. É ou não é? Bom, não vou te contar a minha intimidade, não. Em 1ª reis, 17, verso 1. Entra em cena um profeta chamado Elias. E eu quero compartilhar um pouco sobre como Deus ensinou para Elias sobre a graça. Você nunca ouviu isso em lugar nenhum. Então prepare-se para você aprender algo que você nunca viu em lugar nenhum. Deus ensinou para o profeta no Velho Testamento, o que está no coração dele. O que está no coração dele não é condenação, não é juízo. Deus ama exercer misericórdia. Deus ama estender a mão e abençoar quem não merece, de graça. Deus ama, mas Deus quer ensinar para o seu profeta. Elias é um homem da lei. Elias viveu no tempo da lei. E ele era coerente com a dispensação na qual ele vivia. Não é? Mas isso não significa que Deus fosse diferente do que ele é hoje. Deus precisou mandar a lei, para que o homem descobrisse que era pecador, por meio da transgressão do mandamento. Mas nem em nenhum momento foi plano de Deus relacionar-se com o homem com base no mandamento da lei. Deus queria manifestar sua graça. Mas Deus tem que ensinar isso para o seu profeta. A Bíblia fala então, você sabe, no Velho Testamento, os profetas quase sempre profetizavam coisas ruins, juízo, condenação. Não era sempre, mas era quase sempre. Por quê? Porque essa era a dispensação. Como é que funcionava a lei? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir, segundo tudo quanto está escrito nesse livro da lei, então virão e te alcançarão essas bênçãos. Mas, se você desobedecer, a maldição te pega. Pega ou não pega, irmãos? Pega. Isso é a lei. Isso é a lei. E os profetas profetizavam de acordo com aquela aliança. Então, preste atenção no que eu vou te dizer. No Velho Testamento, o profeta que só falava coisa boa, era um falso profeta. Mas hoje, na Nova Aliança, o profeta que só fala coisa ruim, é um falso profeta. Por quê? Porque a aliança mudou. No Velho Testamento é, onde abundou o pecado, foi derramado o juízo. Na Nova Aliança é, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se o profeta não profetiza de acordo com a aliança, onde ele está, ele está contradizendo a vontade de Deus. Então, Elias, era um profeta, assim, da lei. A Bíblia fala que ele entra em cena, repentinamente, sem nenhuma apresentação. E diz, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe, Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva, haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. Muito interessante. Porque, aqui não fala que Elias orou, não diz. Na verdade, quando Deus falou que ia mandar chuva, no final, nos três anos e meio, Deus mandou Elias orar. Elias foi orar em cima do Monte Carmelo, lembra disso? A Bíblia fala que ele, então, se ajoelhou ali de cócoras, e pediu para o servo dele, o ajudante, ir olhar no rumo do mar. Ele orou uma vez, não tinha nada, duas vezes, três vezes, quatro vezes, na sétima vez. O rapazinho voltou dizendo o quê? Estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias falou, pronto, já vai vir a chuva arada. Então, você vê que Elias orou sete vezes. No entanto, aqui, para parar de chover, ele não orou. Pelo menos, não está escrito aqui. Ele apenas falou, não vai chover. No entanto, o apóstolo, lá no Novo Testamento, Tiago capítulo 5, verso 17, ele diz o seguinte. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. O que é orar com instância? Orar com instância é com insistência. É bater, bater, buscar até a porta abrir. É insistir muito. E aqui está dizendo que ele orou com insistência, para quê, meus irmãos? Para que não chovesse. Não é interessante? Porque lá no Velho Testamento está escrito o contrário. Ele orou com insistência para chover. Não foi para não chover. Então, o Novo Testamento nos dá uma revelação, aqui muito importante, a respeito do coração de Deus. Deus manda o juízo. Mas o juízo só vem com muita insistência. Deus adia o máximo. Deus retarda o máximo. Deus resiste o máximo. Elias tem que orar com muita insistência, para que o juízo venha. Porque o juízo não é o plano do coração de Deus. O plano do seu coração é revelar o seu amor por nós. Por isso nós pregamos essa mensagem do amor de Deus pelas pessoas. Como dizem amém? Pastor, então por que ele orou sete vezes para chover? Ali o problema não era Deus, então. Porque Tiago está dizendo que Deus não quer mandar juízo. Então o problema lá era o profeta. O profeta está acostumado a raciocinar em termos de condenação. Então para ele agora orar para chover, ele precisa de lutar. Mas não é com Deus, é com ele mesmo. Eu preciso de fé para crer agora, que vai vir chuva no meio desses pecadores. Que vai vir graça a favor do céu, para esse povo que não merece. Mas Deus ama o seu profeta e Deus quer ensinar. E eu quero te falar aqui pelo menos cinco lições que Deus deu. Quantos querem aprender hoje? Primeira lição. A Bíblia fala que Deus falou para Elias, você pode ler depois, eu vou contar para você a história, senão demora muito. Acredite em mim, está na Bíblia, você pode conferir. Deus falou para Elias, você vai, preparei um lugar para você, na beira de um ribeiro, um córrego, chamado Ribeiro de Querite. Eu quero que você vá para lá. E eu já ordenei corvos, que vão trazer comida para você, todo dia. Muito bem, se você olha esse evento, apenas do ponto de vista do milagre, aleluia, qualquer animal que traz comida para mim, eu já acho miraculoso. Não é? Agora, vamos ser francos. Por que que Deus escolheu corvos? Elias é um homem da lei. Vive na dispensação da lei. E a lei, era muito rígida, com relação, a comida. Animais puros, impuros, limpos e imundos. E o corvo, lá em Levítico, é mencionado, especificamente, como sendo um animal, imundo. Um animal imundo. E aí você pensa, pastor, é animal. Sim, mas lá em Atos, a Bíblia fala que um dia, Deus deu uma visão para Pedro, lembra disso? Do lençol? E desceu um lençol dentro do céu, com todo tipo de animal, quadrupedes e répteis, animais imundos. E Deus fala o que para Pedro? Mata e come. E Pedro fala, Deus que me livre, nunca comi coisa impura. de novo o lençol desceu, três vezes. E nas três vezes, Deus responde o que para Pedro? Não considere impuro aquilo que Deus santificou. Por que Deus deu essa visão para ele, falando de comida? Na verdade, a intenção de Deus não era falar de comida, era falar de relacionamento. Deus queria que Pedro fosse pregar na casa de Cornélio. Cornélio era esse animal impuro, e um judeu não entrava na casa dele, de um impuro, de um gentio. Mas Deus está dizendo o que para Pedro? Se eu santificar, você pode entrar e ter comunhão. Então, na verdade, o que aparentemente trata de comida, está tratando de relacionamento, de pessoa. E significa o que? que Deus estava usando alguém aos olhos de Elias, que era um corvo, para trazer o suprimento para ele. Por que um corvo? A primeira menção de corvo na Bíblia, está lá em Gênesis. A Bíblia fala, depois que passou o dilúvio, Noé ainda estava na arca, esperando as águas baixarem. Está no capítulo 8 de Gênesis, depois você confirma. Estava esperando as águas baixarem. O que ele faz então, para saber se as águas tinham baixado? Ele envia, qual animal? Quem se lembra? Um corvo. E diz a Bíblia que o corvo, ia e voltava, ia e voltava, até que foi e não voltou mais. Por que o corvo não voltou mais? Porque ele não é da arca. O lugar dele não é na arca. Corvos são animais impuros, que comem carniça também. Eles podem caçar, mas comem carniça. No final do dilúvio, você acha que tinha corpos boiando na água? O corvo encontrou muita comida, e não voltou. Porque não era dos nossos. Se fosse dos nossos, teria permanecido. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É o corvo. Agora, o que é interessante, é que Noé não desanimou. Ele falou, não vou lançar corvo, eu não posso enviar corvo, eu vou enviar uma pomba. E a pomba simboliza o quê? Quem se lembra? O Espírito Santo. Mas também pode simbolizar aquele que é cheio da pomba, do Espírito Santo. E a Bíblia fala que a pomba aí voltava. Até que um dia ela foi e voltou trazendo no bico um ramo de quê? Quem se lembra? Oliveira. Não é? A pomba voltou com o ramo de oliveira. O quê que simboliza a oliveira? Quem se lembra? O azeite que aponta também para quê? Para o Espírito. Para a unção do Espírito. A Bíblia é muito coerente. Agora veja. A pomba traz no bico a unção. Mas o corvo não traz unção no bico. Deus falou, ordenei que ele te sustente. Só do corvo colocar no bico, a comida já ficou imunda. E no entanto, é essa comida que o profeta vai ter que comer. Procedente de um lugar impuro. Olha para cá. Às vezes, a bênção de Deus sobre você virá através de alguém que você acha que é tão impuro. Deus tem colocado pessoas na sua vida para ser canal do suprimento dele para você. Mas às vezes ele não é uma pomba com a oliveira no bico. Ele só é um corvo. Mas é o corvo que Deus ordenou para abençoar você. Você tem coragem de abençoar de volta o corvo? Ser grato a Deus pelo corvo? Ou a sua palavra é só de condenação ao corvo? Ah, Deus usou, mas não tem nada a ver com isso não. Está no pecado. Santidade ao Senhor. Entendeu? Vivemos um mundo onde os crentes, de repente, assumiram uma bandeira de muita condenação. Não estamos aqui para condenar este mundo. Estamos aqui para liberar uma palavra de graça e favor. Mas quantos têm aprendido essa lição? A lição que Elias está aprendendo aqui é a mesma de Pedro. Mesma. É o lençol que desceu para ele. Presta atenção, Elias. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu posso usar instrumentos que você nem imagina. Eu vou vir a você por meios não identificáveis. Você não vai entender o que está acontecendo. Deus ama quebrar o nosso conceito religioso. E agora mesmo pode estar quebrando esse conceito na sua vida. Abra os olhos para aprender a lição. Quantos querem aprender? Mas aí, segunda lição. A Bíblia fala que o rio secou. Aí Deus fala para Elias, é o seguinte. Sai daí e vai para Sarepta de Sidon. Uma vilazinha que ficava numa cidade chamada Sidon. E lá eu ordenei para uma viúva te sustentar. O que é muito interessante. Está no capítulo 17 ainda. Você pode ler depois. Muito interessante porque Elias chega na porta da cidade. Ele encontra a viúva. E ele fala para a viúva. Como é que você está? Estou traduzindo em português mais claro. Ela fala. Estou bem. Tem algo de comer aí? Ela fala. Tem não. Eu só tenho na minha casa um pouco de azeite. Um pouco de trigo. Eu vou colher aqui esses gravetos aqui para fazer um fogo. Vou cozinhar um pão. Para mim, para o meu filho. E depois vamos morrer de fome. Porque não tem mais nada. Olha quem Deus ordenou para sustentar o profeta. É muito engraçado que Deus levante alguém que não tem para sustentar o que tem menos ainda. Porque para que toda a glória seja dele. E eu louvo a Deus porque Elias pediu o pão para quem não tinha. Deus ordenou você vir para cá para sustentar essa obra. Você não precisa dizer amém não. Isso não muda nada. É assim que é. Aí você fala. Ah, mas eu não tenho. É porque você ainda é a viúva nessa fase. Na hora que você assumir que Deus te enviou mesmo. Não vai faltar azeite na botija. Nem farinha na panela. Mas enquanto você achar que o pregador está atrás da sua carteira. Você está perdendo. Enquanto você achar que o pastor está atrás do seu dinheiro. Você está perdendo. Aí Elias diz o que para ela? Preocupa não. Pega essa farinha e esse azeite. Faz um pão para mim. E traz aqui. Porque eu vou te liberar a palavra agora. Não vai faltar o azeite na botija. Nem o pão. Ou a farinha na panela. A mulher creu. Ela podia exortar Elias. Você não tem vergonha não. Eu sou viúva. E você quer que eu dou para você o último pão meu e do meu filho? Mas a mulher creu que ele era enviado de Deus. E enviados de Deus sempre são o canal do milagre na sua vida. Mas saber identificar o enviado de Deus precisa de olhos. Ainda bem que ela teve olhos. Mas o que eu quero falar a respeito dessa mulher. Quem era essa mulher? Por que que Deus escolheu essa mulher? Porque no final das contas, vamos ser francos. Quem foi que sustentou quem? Foi a mulher que sustentou o profeta? Ou foi o profeta que trouxe suprimento para ela? Foi o profeta, na verdade. Mas Deus diz, aos olhos dele, a mulher vai ganhar a recompensa. Só por causa de um pão que ela fez. Então, ela morava em Sidon. Sidon é o nome de uma cidade. Ok? Que não ficava em Israel. Sidon ficava em um país chamado Fenícia. Já ouviram falar nesse país? Fenícia. Era um povo antigo. E, nos dias de Elias, era chamado também de Líbano. Já ouviu falar no Líbano? Muito, muito antigamente também era chamado de Fenícia. Fenícia. E, lá na Fenícia, tinha duas cidades principais. Que eu vou te contar quais eram. Tiro e Sidon. Tiro e Sidon. Fácil de você guardar. Agora, esse povo, era um povo terrível. Idólatra. E, é tão interessante, que lá no livro, por exemplo, de Ezequiel, tem uma profecia contra o rei de Tiro. Mas, na verdade, não era contra o rei de Tiro. Era contra Satanás. Contra Lúcifer. Deus resolveu pegar o rei de Tiro, para simbolizar Satanás. Você vê, o cara não era a florzinha de Jesus. Você vê que tipo de cidade que era. Olha a perversidade. Tiro. E a cidade que ficava, próximo ali também, no mesmo país, era a segunda mais importante, era Sidon. Sidon. Muito interessante isso. O que que tinha em Sidon? Se você for olhar. Eu já vou te contar. Por que que o juízo veio sobre Israel, nessa época? Porque o povo estava adorando ídolos. Qual era o ídolo que Israel estava adorando, quem sabe? Baal, é o nome. Baal. Eram adoradores de Baal. Agora, de onde veio isso? Quem levou isso para Israel? Então, se você for olhar, muito interessante, no capítulo 16, verso 31. Ah, por gentileza. Primeira reis, 16, 31. Diz assim, como se for a coisa de somenos, andar ele, está falando de Acabe, nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Acabe, tomou por mulher a Jezabel. Conhece Jezabel? Jezabel, que era filha de Et-Baal. Et-Baal significa, servo de Baal. Como Baal. O cara é como o diabo. E esse Et-Baal era rei de quem, meus irmãos? Sidônio é quem nasce em qual cidade? Sidon. Então, Et-Baal era rei de onde? Sidon. E como é que era o nome da filha dele? Jezabel. Então, quem foi que levou a adoração de Baal para Israel? Jezabel. Jezabel, que era de Sidon. Percebe como Deus gosta de fazer ironia? Deus fala, então, eu vou escolher alguém do ninho da cobra, para abençoar. E eu já escolhi uma viúva que está lá, Elias. Lá em Sidon. Será que Deus está querendo ensinar algo para o profeta? Deus escolhe uma mulher que morava no ninho de Jezabel. Ela era súdita de Et-Baal, pai de Jezabel. A Bíblia não diz, mas é bem provável que ela era adoradora de Baal. Adoradora de Baal. Estrangeira. Não tinha direito à promessa. E Deus fala, vai para lá, Elias. O que Deus está querendo fazer com Elias? Você entende que há algo interessante envolvido aqui? Tinha viúvas em Israel. Talvez tivesse até viúvas piedosas em Israel. Mas ele manda para uma mulher, que talvez era idólica, a Bíblia não diz, eu suponho que era. Para Elias aprender uma lição. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha para cá. Essa mulher não sofreu mais problema com a seca. Enquanto a seca durou, não faltou azeite e nem faltou pão no forno dela. Todos os dias o azeite multiplicava. A bênção de Deus foi todos os dias sobre ela. Elias está vendo o que aqui? Graça, favor, para quem não merece. Para quem não merece. Muito interessante que lá em Lucas capítulo 4. A Bíblia fala que Jesus entrou, depois de ser tentado pelo diabo, ele volta para a cidade dele, Nazaré. E ele entra então, numa sinagoga, no dia de sábado. E ele pega o rolo de Isaías, e ele lê lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu. Ele é o ungido. E aí no final ele fecha o livro e diz, hoje se cumpriu esta escritura. Não é maravilhoso isso? E o povo da cidade, vendo ele falar aquilo, falam, mas espera aí, esse não é Jesus? Ele não é filho do Zé Carpinter, da Marinha? Por que os meninos brincavam com ele quando ele era pequeno? Como é que ele fala que ele agora é o ungido, o Messias? E aí o Senhor então fala para eles. Fala, é, vocês talvez vão usar contra mim o ditado, não é médico? Cura-te a ti mesmo. Aí o Senhor diz, mas eu vou dizer algo para vocês. Nos dias de Eliseu, tinha muito leproso em Israel, mas nenhum foi curado. O único que foi curado foi um leproso chamado Naamã, que era da Síria. Não era de Israel. E ele disse mais, Jesus disse, nos dias de Elias, tinha muitas viúvas em Israel passando fome. Talvez muitas morreram de fome, mas Elias só foi enviado para uma. E ela não era de Israel, ela era sirofenice, ela era de Sidon. A Bíblia fala, quando eles ouviram aquilo, se encheram de ódio e pegaram Jesus e queriam lançá-lo do monte, do precipício. Por que eles ficaram com tanta raiva? O que o Senhor estava dizendo para eles? A benção é para quem não merece. Vocês se acham merecedores, vocês estão equivocados, não são. Se não mudarem a mente de vocês, vão perecer também. Porque a benção é para quem reconhece que não merece. Quantos estão entendendo? O favor sobre os outros é sempre um teste para você. Quando você vê Deus abençoando alguém, que é apenas uma mulher adoradora de Baal e de outras imagens, qual que é a sua reação? Não consigo entender como é que ela é abençoada e eu não. Já ouviu crente falando isso? Deus está te contando, Deus está te ensinando, através de uma situação encenada. Deus pegou um idólatra, um adorador de imagens, que se curva diante de imagens e está abençoando ele, para mostrar para você que tem benção para você também. Mas você tem que abrir mão do merecimento. Nenhum de nós merece. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você não entende isso, a graça não flui na sua vida. Terceiro teste. A Bíblia fala que Deus fala para ele, sai daí de Sidon e vai lá para o Monte Carmelo, chama os anciãos de Israel e vão fazer o desafio dos deuses. Você vai desafiar os profetas de Baal, que eram quatrocentos. Chama eles lá para cima, você conhece a história. E cada um vai orar. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Todos eles acharam a coisa maravilhosa, um desafio, também acho, gostaria de estar lá naquele dia. E a Bíblia fala então, que os profetas de Baal vieram. Por que eles vieram? Porque eles estavam habituados a ver milagres acontecendo no meio deles. Baal os ouvia, mas naquele dia não iria ouvir. Baal não é Deus, mas ele existe, está me ouvindo? E a Bíblia chama ele de demônio. Os profetas de Baal então subiram na montanha e começaram a invocar, fizeram isso até meio dia. Ninguém ouviu. Depois Elias, a Bíblia fala, ele pega, restaura o altar. Lembra disso? Joga água no altar, pega o sacrifício, o cordeiro e mata em cima do altar. Depois ele ora. E Deus imediatamente responde com fogo. Mas a grande questão, que é uma lição para Elias, é onde o fogo caiu? Caiu na cabeça dos profetas de Baal? Caiu na cabeça dos anciãos de Israel, que eram idólatras? Caiu aonde? Em cima do altar, onde estava o cordeiro imolado. O fogo na Bíblia, às vezes simboliza juízo de Deus. Eu sei que às vezes também simboliza o Espírito Santo, por isso tem que ter sabedoria para saber quando é cada coisa. O fogo simboliza juízo de Deus. O fogo do juízo desceu. Mas não desceu na cabeça das pessoas que Elias imaginava, ou que nós imaginaríamos, que mereceriam o fogo do juízo. Mas o fogo caiu em cima do cordeiro. Olha para cá, onde é o altar no Novo Testamento? Nós estamos no Novo Testamento. Eu sei que você vai ouvir muito pastor dizendo, traga a oferta ao altar. Aqui no altar, vai o lugar da entrega. Presta atenção, isso aqui não é altar. Isso aqui não é altar, isso aqui é um púlpito. Ele é mais alto para você poder me enxergar. E eu me parecer mais bonito do que eu sou. É um efeito colateral. Presta atenção, não é altar. No Novo Testamento não existe nada físico para adorarmos a Deus. Ok? Mas existe a figura do altar no Novo Testamento? Sim. No Velho Testamento, onde o cordeiro era imolado? Em cima do altar. No Novo Testamento, onde é que o cordeiro foi imolado? Na cruz. Sabe onde é o altar no Novo Testamento? A cruz de Cristo. Por isso Paulo diz, se de não saber nada, se não Cristo, e Cristo morto na cruz. cruz, crucificado. Em cima do altar. Onde o cordeiro está, o fogo cai no cordeiro. Não cai em cima do homem. Essa é a lição que Elias tinha que entender. Deus está querendo ensinar. Você percebe um processo? Para mostrar graça. E a Bíblia fala então, passaram algum tempo, Acabe morreu. E o seu filho, chamado Acasias, começou a reinar em Israel. E um dia, ele estava numa batalha contra os Moabitas, e ele caiu. E quando ele caiu, ele machucou o pé. E não sarava a doença. E ele então mandou chamar médicos pagãos. Naquela época, a medicina era associada com culto. Não tem nada a ver com hoje. Hoje, médicos não estão associados com religiões. Naquela época, o médico era um servo de um Deus. E aí, Elias fica sabendo. Falou, por acaso, não tem profeta em Israel? Para você chamar médicos, curandeiros, para orar por você? Então, você vai morrer. Elias falou. E o Acasias ficou muito grilado. E ele então, chama um capitão. Fala, pega cinquenta soldados, vai lá e prende esse cidadão. Elias provavelmente estava no mesmo lugar no Monte Carmelo. Quando os cinquenta soldados chegaram, Elias fala o quê? Se eu sou profeta de Deus, caia fogo do céu. Pergunta para você, tinha altar? Tinha cordeiro? Onde não tem altar? Onde não tem cruz? Onde não tem o cordeiro morto? O fogo caiu em cima deles. O juízo vem. Acasias, não contente, mandou um segundo grupo. Mesma coisa. O fogo caiu em cima deles. O terceiro, o capitão, inteligentemente, chegou e ajoelhou. Falou, profeta, tem compaixão de nós. Tem misericórdia. O rei está te chamando. Não precisa nos matar. Nós queremos fazer, apenas cumprir ordens. Foi humilde. Aí o anjo do Senhor diz para Elias, conhece e você vai. Quando você se humilha, o juízo pode ser adiado. Mas é preciso se converter. A conversão envolve essa humilhação. Eu não posso pagar. Eu vou aceitar de graça. De mim mesmo eu não posso, mas eu vou receber do Senhor. Quanto estão comigo nessa manhã. Eu sei que eu estou te contando muita história e talvez você não está familiarizado porque você não está lendo a Bíblia. Comece a ler essa história de Elias. Você vai gostar. Vai ganhar gosto. Essa foi a terceira lição. Quarto. A Bíblia fala que depois do Monte Carmelo, Jezabel falou o que para Elias? Você é um homem morto. Amanhã eu te liquido. Elias ficou com medo. Fugiu de Jezabel e foi para Oreb. Oreb é Sinai. É o Monte Sinai. Correu para o lugar errado. A Bíblia fala que quando ele chegou lá, Deus fala o que para ele? Elias, o que você está fazendo aqui? Em outras palavras, não era esse o lugar que você tinha que estar. Você tinha que ir para Sião, não para Sinai. Sinai é o lugar da lei, é o lugar do juízo, mas o profeta está acostumado com a lei. A Bíblia fala então que Elias fala com Deus. Ele ora em outras palavras. Mas Paulo diz, vamos ler qual foi a oração? O que ele faz? Olha o que diz, Romanos 11, verso 2. Deus não rejeitou a seu povo. A quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura fala a respeito de Elias? Como ele insta. É o mesmo verbo que está lá em Tiago, né? Orou com instância. Insistência. Então Elias orou insistentemente perante Deus. De que maneira, meus irmãos? Não fala mais alto. De que maneira? Contra Israel. Elias intercedeu por Israel? Não, Elias orou contra. Já ouviu falar na tal de oração contrária? O que é o Elias fazendo? Se existe oração contrária, ela não procede do Evangelho. Se existe, ela vem da lei. Qual foi a oração que Elias fez? Senhor, derrubaram os teus altares. Mataram os teus profetas. Só eu fiquei. E agora querem me matar. Então, Senhor, mata eles. Em outras palavras, é isso. Quando você vive na lei, você é sempre condenador. Quando a sua mentalidade é legalista, a sua ideia é sempre de mata ele, fulmina ele, torra ele. Nós não estamos aqui para orar contra as pessoas do mundo. Estamos aqui para interceder por elas. A Bíblia fala que nós somos feitos o quê? Sacerdotes. O sacerdote intercede. É muito precioso ver no Velho Testamento, que a figura do sacerdote está sempre associada com a graça de Deus. Porque o sacerdote nunca executava juízo no Velho Testamento. Todo juízo, quem executava, eram os anciãos da cidade. Eles é que apedrejavam e faziam tudo. O sacerdote não. Ele ensinava e fazia o holocausto, o sacrifício, a oferta pelo pecado. Ele intercedia. Nós hoje somos sacerdotes. Você está aqui para orar pelas pessoas, para dizer que Deus tem misericórdia. Tem misericórdia dessa pessoa. Mas quantos de nós temos compaixão? Preferimos orar que venha fogo, que caia fogo. Eu vi, pastor, teve uma passeata gay. Eu orei para que Deus manifestasse juízo. Não faça isso. Você tem que orar para que Deus tenha compaixão. Você não consegue olhar com olhos compassivos. Você só consegue enxergar a mulher adoradora de Baal. Você só consegue orar contra Israel, contra as pessoas. Pedir que Deus pesa a mão. Pedir que Deus dá uma chapuletada. Só isso você consegue fazer? Porque você não entendeu ainda o Evangelho. Não entendeu a graça. Você está aqui para orar a favor. Você sabe? Tem uma situação na Bíblia, muito interessante. Que é a diferença entre Elias e Moisés. Elias diz, só eu fiquei, Senhor. E querem me matar. Só eu. E orou contra Israel. Contra. Em outras palavras, mata ele, Senhor. Moisés é o contrário. A Bíblia fala que Moisés estava no monte. Na presença de Deus. E o povo lá embaixo caiu no pecado. Quem se lembra qual o pecado que eles caíram? Idolatria. Eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Estavam adorando bezerro de ouro. Deus fala o quê para Moisés? Moisés, Moisés, olha aí. Seu povo se corrompeu. Só sobrou você. É o inverso. Elias é que diz que só tinha ele. Moisés é Deus que diz. Só sobrou você. Vou matar todo mundo. E vou começar do zero com você. Topa. O quê que Moisés fala para Deus? Senhor, é o seguinte. Se o Senhor for condená-los, pode me condenar também. Risco o meu nome do teu livro. Ou salva todo mundo, ou então manda todos para o inferno. Não quero. Rejeitou a proposta divina. Não é maravilhoso quando alguém surpreende a divindade? E assume o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito de Cristo. Ele se fez maldição, anátema, no nosso lugar. Ele escolheu ser condenado para você ser salvo. Moisés não precisou de fazer. Deus falou, tá bom. Vamos continuar com todo mundo. Já que você quer, vamos com todo mundo junto. Entende? Mas com Elias foi o contrário. Elias é que fala para Deus. Só eu fiquei. Você não comanda Deus. Na hora que ele fala, só eu fiquei. Deus fala o quê para ele? Não, não, não. Tem sete mil além de você. Imagine que Elias ficou humilhado nessa hora. Sete mil. Sete mil é um número simbólico. Entende? Não é a totalidade. Significa que o número é muito maior. Sete mil que não dobraram o joelho nem beijaram o baal. E outra coisa, você vai sair daqui e vai ungir Eliseu no seu lugar. Acabou. Seu ministério encerrou. Sabe, não estou dizendo que Elias era pecador, não. O cara subiu vivo para o céu, tá bom? Então não vou falar mal do profeta, não. Só pensando para você que Deus estava ensinando algo para ele. Se você não consegue me representar apropriadamente, acabou. Cessou. Vamos colocar outro no seu lugar. Se para você tornou-se um peso insuportável liderar, tem outro líder para colocar no seu lugar. Não, não tem. Aqui na videira é dificílimo achar um líder. Não, tem sete mil. É que tem um irmão que fala para mim, não, porque na videira não tem ninguém. Por isso que eu estou aqui suportando. Eu falo, para hoje. Engana o seu. Na hora que você sair, tem três para pôr no seu lugar. Ah, você não está me valorizando. Não, estou sim. É você que não está valorizando a posição que Deus te colocou. É preciso crer no favor e na graça de Deus. É preciso ver na ótica divina. Quantos líderes oram contra a célula? Ah, pastor, eu nunca falei com Deus a respeito da minha célula dessa maneira. Com Deus não, mas você fala com o benzinho na hora que você vai dormir. Ah, benzinho, minha célula. Oh, povo difícil. Oh, povo endurecido. Você acha que está falando com o benzinho, mas Deus fala, estou te ouvindo. Você sabe, eu não falo dos irmãos mal diante de Deus. Me recuso. Porque se eu fizer isso, ele vai colocar outro aqui e eu não largo isso aqui fácil, não. Eu amo estar aqui pregando para você, porque eu fui chamado para isso. Então, quando eu vou orar para você, eu falo, Deus, ajuda, ajuda eles a entender. Todo domingo eles perguntam de tatuagem, ajuda, Jesus. Ajuda. Faz algo, Senhor, abençoa ele. Divórcio, Senhor, nem se fala, só tem esse tópico no livro deles. Jesus, me ajuda. Você presta atenção, não falo mal de você, só falo bem. Por isso você está crescendo a cada dia. Porque quando eu venho para cá, eu sei que Deus preparou uma comida para você. Eu fisgo você, prendo a sua atenção, depois enfio a comida, goela abaixo. Aleluia. É assim que o Senhor te ama. Amém? Quantos se sentem abençoados aqui? Vamos encerrar. Última lição. Vamos ler na Bíblia essa. Pega aí sua Bíblia. Primeira Reis. Capítulo 19, verso 11. Elias chegou. Está lá no Monte Sinai. Também chamado de Oreb. É a mesma coisa. Oreb é a cadeia de montanhas. E olha o que Deus vai ensinar mais uma lição para o seu profeta. Dessa vez é uma encenação divina. Negócio extraordinário. Disse-lhe Deus. Sai. Ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. O Senhor estava passando, irmãos? Deus estava lá. Eis que passava o Senhor. Mas onde está o Senhor? Essa é uma pergunta muito importante para você. E um grande e forte vento fendia os montes. A linguagem é poética. O verbo fender significa o quê? Quem sabe? Partir. Partir no meio. Você já viu falar em algum vento que parte morro no meio? Nem o furacão mais forte já registrado tem esse poder. Ele derruba a árvore. Mas não parte a montanha. Ele até derruba uma rocha que está ali pendurada. Mas ele não parte a rocha. Esse vento aqui partia. Na Bíblia, o vento pode significar o espírito. Pode ou não pode? Quem é nascido de Deus é como o vento. O dia de Pentecoste é um forte vento, impetuoso. Pode simbolizar o espírito. Mas também pode simbolizar o quê? Juízo de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 7, Deus manda os anjos segurarem os quatro ventos. Por quê que Ele manda segurar os quatro ventos? Porque pelos ventos virá o juízo. Mas olha esse vento aqui. É um vento que fende os montes e despedaça a penha. O que que é penha? É aquela rocha que aflora do chão. Você já foi em alguma fazenda que tem umas pedras que afloram? Não dá para você plantar. Você acha que algum vento é capaz de mover aquilo ou quebrar aquilo? Pois esse vento aqui estava quebrando a penha. Eu pergunto para você, se você ver um vento desse, você vai pensar que é de Deus? Eu pensaria. Ah, eu pensaria. Meu Deus, isso é algo sobrenatural. Eu acho que era sobrenatural esse vento. Mas qual que é a conclusão? Olha o que diz. Porém, o Senhor não estava no vento. O maior juízo que você pode ver hoje, tenha muito cuidado para colocar Deus lá. Deus não estava nesse vento. Pode ser que também não esteja nesse vento da pandemia. Viu como eu fiz com você? Você pensando em vento e eu pensando em pandemia. Pode ser que isso não seja obra de Deus, seja obra de outro. Ao contrário do que muitos querem dizer. O profeta tinha que aprender a lição. Será que hoje tem profeta, tem pastor, tem líder, precisando de aprender a lição? Tem. Vamos continuar. Depois do vento, veio o quê? Um? Veio o quê? Terremoto. Terremoto, às vezes, é de Deus. Não é? Lá no dia em que Jesus, na cruz, disse, está consumado. O que aconteceu? Quem se lembra? A terra tremeu. A terra tremeu. Porque toda a criação geme. Não é? A Bíblia fala, além de Atos também, que quando o povo se reuniu para orar e proclamar o Evangelho, o que aconteceu com o lugar onde eles estavam? Tremeu. Tremeu. Então, às vezes, o terremoto é de Deus. Mas esse terremoto aqui era de Deus? Não, está escrito. Deus, o Senhor, não estava no terremoto. Está me ouvindo? Se você for ler Apocalipse, está cheio de terremoto no livro de Apocalipse. Todos eles de juízo. Vai ter um terremoto tão grande, diz Apocalipse, que a terra vai cambalear como bêbada. E vai cair todas as cidades das nações. Todas. Se você mora no Bueno, fique sabendo, se você não for arrebatado. Todas as cidades. Porque vai ter um terremoto fabuloso. Mas esse é juízo. Mas aqui Deus não estava. Você tem que saber onde é que Deus está. Vamos continuar lendo. Verso 12. Verso 12. Depois do terremoto, veio o quê, meus irmãos? Qual que era o dom de Elias? O cara tinha poder de fazer cair fogo. Se eu sou homem de Deus, caia pouco. Quer dizer, ele tem um dom. Ele viu Deus mandando fogo. Lá no Monte Carmelo, foi Deus que mandou. Mas, o que acontece? O Senhor não estava no fogo. Você tem noção do choque que foi para Elias isso? Mas como assim não está no fogo? Pois é o dom meu. Meu dom principal é fazer cair fogo na testa do povo. Então Deus não está no fogo? Porque o juízo não é a agenda principal de Deus. A bondade, a misericórdia, a paciência, a longanimidade, é que está no seu coração. Você está aqui hoje para falar disso. Mas aí a Bíblia fala o quê? Que depois do fogo veio o quê, meus irmãos? Um sicil suave. E aí, verso 13, o Senhor estava, ouvindo Elias envolver o rosto no seu manto. Porque onde é que o Senhor estava? Essa igreja só prega mensagem light. A pastora Luís só fala de coisa boa. Eu quero ver uma ventania que despedaça a penha. Eu quero ver fogo tostando a cabeça dos infiéis. Eu quero é que treme a casa dele e a vida dele. Você pode ter que querer, mas Deus não está nisso. Deus está comigo. Quando eu falo, o sicil do Espírito. Quando a ventania é suave. Ninguém pensa que essa brisa pode ser Deus. Porque é fácil você achar que o extraordinário tem Deus. Uma ventania desse tamanho, um terremoto e fogo que cai do céu, é fácil você presumir. Mas é aquela brisa que você sai da sua casa, de repente sopra uma brisa e você fala, puxa, que delícia. Você nem lembra do Senhor. Mas pode ser uma carícia do céu na sua vida. Pode ser Deus te envolvendo, dizendo, não esquece que eu te amo. Eu estou com você. O vento do Espírito hoje na sua vida é um sicil suave. É suave, é brando, é calmo. É isso que o profeta tem que aprender. É isso que eu quero que você aprenda hoje também, em nome de Jesus. Para de clamar por juízo. Para de pedir por juízo. O juízo não tem poder de produzir arrependimento. Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus. Mas lá em Apocalipse 16, verso 11, diz o quê? E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam e não se arrependeram. Presta atenção, a grande tribulação vai ser o juízo mais severo que já aconteceu. E virá, acredite em mim, tem que vir. Mas não virá sobre nós. No entanto, a grande tribulação não vai produzir arrependimento em ninguém. Aqui diz que as pessoas vão xingar a Deus. Blasfemar de Deus. Mas não vão se arrepender. Entende? Por quê? Porque é a bondade de Deus que muda o coração endurecido do homem. Deus quer salvar mostrando bondade. E você é esse canal de bondade, filho. Preste atenção. Toda semana eu estou aqui para declarar isso na sua vida. Experimenta a bondade que você vai querer que outros provem também. Viva na condenação e você vai jogar pedra em todo mundo. Vai condenar todo mundo. Experimenta o sicil, a voz suave do Senhor dentro de você, falando agora mesmo. Agora mesmo o Espírito está soprando suavemente dentro de você. Se você tiver sensibilidade, você pode ter certeza. Ele está te conduzindo. Está te levando. Você que é o canal dessa graça. Não importe se outros não entendem ou não façam. Faça você. Deus vai ordenar para você ser canal na vida de muitos. Na verdade, Ele já designou você para abençoar a muitos. E você vai sair daqui hoje com essa mensagem queimando no seu coração. Meu Deus está na suavidade da presença. Não na condenação do inferno. No fogo que queima. Não. Deus quer dar de graça. Quer dar para quem não merece. Pode ser um corvo, mas Deus está usando ele. Pode ser uma viúva idólatra, mas não vai faltar azeite para ela. Porque essa é a graça de Deus ministrada. Nós somos canal dessa graça. Quantos creem que são mesmo? Fiquem em pé onde você está. Aleluia. Compre essa mensagem e manda de presente para alguém. Ou pega aí no YouTube. Encaminha, né? Nas suas listas de contato. Alguém que precisa de ouvir uma lição da graça de Deus hoje. E não é fascinante que Deus estava tentando ensinar para um homem da lei? Porque tem esses homens hoje ainda. Missão de Deus. Acredite em mim. Não sai por aí falando mal de pastor. Ah, fulano prega lei com graça. Você não está na posição de falar mal de ninguém. Apenas manifesta graça. Fala bem. Fala amorosamente. Nós não perseguimos ninguém. Podemos ser perseguidos, mas não perseguimos ninguém. Nós liberamos graça. Eu propus no meu coração há muitos anos que eu não vou retribuir ninguém mal por mal. Não vou, em nome de Jesus. Vou falar sempre coisas boas no ouvido dele. Para Deus mudar a história dele. Para de condenar aquele seu parente legalista. Não, não se encha de raiva. Não vence o mal com o bem. Ensina uma lição de graça para ele. Pega a sua mão direita para o Pai. Durante um minuto. Quero que você olhe. Fala, Pai, abre os meus olhos. Tem mais para ver. Tem mais para conhecer. Tem mais para entender. Tem mais, Senhor. Move na minha vida. Abre o meu entendimento. Tira a máscara do meu olho. Que meus olhos sejam liberados para ver. Para entender com todos os santos. O que vai no teu coração. Qual é a tua agenda para essa geração. Para esse tempo enquanto estamos aqui. Oh, Deus. Move na vida dos teus filhos. Eu te peço. Para que entendam. Que a mensagem é central. Que estamos aqui para sustentar essa mensagem. Esse testemunho. Anunciar. Oh, Deus. Dá-nos uma postura ousada. Sem medo. Livra-nos, oh, Deus. De oração contrária. Pai, não queremos ser como Elias. Que orou contra Israel. Não, não. Nós oramos por Israel. Nós oramos pela tua casa. Nós oramos pelos teus filhos. Nós oramos e abençoamos. Abençoamos com revelação e entendimento. Oh, Deus bendito. Dá-nos, oh, Senhor. Luz na tua presença hoje. Pai Santo, não vamos embora como nós chegamos. Somos nutridos. Somos abençoados. Somos alimentados. Pela palavra que o Senhor ministra a nós. Pai, o pastor, o homem pode falar. Mas a tua palavra é aquela que resplandece no meu espírito. É aquela que o Senhor mesmo fez eu ouvir. Oh, Deus bendito. Que essa palavra tenha abrigo. Abrigo no meu coração. Para produzir transformação. Metanoia. Mudança de mentalidade. Mudança de vida. Oh, Senhor, Deus. É nossa oração nessa manhã. Como igreja. Em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te encha de favor e te dê cada dia mais revelação da sua graça. Cumprimenta quem está perto de você. Pergunta se ele está numa célula. Se não tiver, convide-o para a sua. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado.